Deus criou o céu e fez nascer o sol e a lua Deus criou o mar e fez nascer o fruto sobre a terra Fez nascer a Jesus Cristo que nos deu a própria vida Ele te ama e vai te ouvir Se Deus é com você, pra que você chorar? Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Se Deus é com você, pra que você chorar? Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Amém 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 se entregar, creia Jesus vai te ajudar, se Deus é com você, pra que você chorar, não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar, creia Jesus vai te ajudar. Creia Jesus vai te ajudar.